Então vamos começar o nosso prato principal de hoje, o ossobuco. E pra quem não sabe, o ossobuco é a parte da carne, da parte traseira da perna do boi. E também ela é muito consumida como vitela, né? Que vitela é o filhote do boi, né? Então ela é bem macia. Mas eu tô fazendo aqui com o boi mesmo. É uma carne muito boa, que chega a custar menos de 20 reais o quilo, tá? Então pra você aqui, eu tenho uma peça de ossobuco. Olha como ela é. E essa parte é o tutano aqui, ó. Que é uma carne que depois de cozida fica bem molinha, é uma delícia, vira uma gordurinha. E é ela que você vai aprender comigo agora. Então tempera aqui com sal e pimenta. Faz aquilo que eu sempre falo, desfregar o sal e a pimenta na carne, porque assim ele entra mais na carne, tá? Então vira o lado e faz o mesmo processo. Esse ossobuco eu já peço pro açougueiro cortar assim. Eu gosto de mais ou menos dois dedos de espessura pra mais, porque ele vai desmanchar, tá? Na pressão. Então se você fizer muito pequenininho, não fica tão legal, tá? Então pede assim. Essa gordura não é aquela gordura tipo da picanha que fica mais dura, é uma gordura que ela vai se desfazer no nosso próprio molho. Então sal, pimenta. Dos dois lados, sempre. E você que tá chegando aqui na Band agora, vai aprender a fazer o melhor ossobuco, um clássico italiano. E super fácil, baratinho, com uma polenta cremosa. Aqui eu tenho farinha de trigo. Por que que eu coloco farinha de trigo? Pra dar uma encorpada no molho quando for pra panela de pressão, tá? Então eu empano, é bem pouquinho a farinha mesmo, um punhadinho. Mas esse é um truque muito importante, né? Porque não fica aquela coisa rala, não fica aquele caldo ralo, ele ganha uma substância. Isso mesmo, Silvia. E quem não pode comer farinha de trigo por conta do glúten, pode fazer com farinha de arroz que funciona também. Ou até com polvilho, tá? Então aqui, temos uma panela de pressão, a gente faz essa carne na pressão. Coloca o azeite ou óleo, dá pra super fazer com óleo também. Você que quer poupar aí em casa. Esquenta bem, a gente vai selar a carne. Então o que que é selar a carne? Pra selar a carne, quer dizer que você vai fazer uma crosta em volta dessa carne. E vai manter todos os líquidos da carne dentro dela. Então ela vai ficar mais suculenta. E pra você fazer isso, a panela tem que estar bem quente e com azeite. Você tem que deixá-la lá pra não ficar mexendo. Porque se você ficar mexendo, vai esfriando a panela. E você vai mexer a carne e começa a soltar todo esse líquido que a gente quer que fique dentro da carne. Então olha aqui. Olha como é bonita essa peça de ossobuco. Muito bonito, né? E você que ligou sua TV agora, não perde por esperar. Vai aprender a fazer o melhor ossobuco italiano. Que eu faço com polenta cremosa. Mas a receita mesmo, a italiana clássica, é feita com risoto de açafrão. Que a gente pode fazer um risoto também de cúrcuma. Que é o nosso açafrão da terra aqui. Que é um preço maravilhoso e um gosto pra lado especial. E é super saudável, né doutor? Eu queria saber, esse tutano que você falou do meio, é o mesmo que a gente usa pra fazer a geleia de Mocotó? É isso? É, é esse mesmo. É esse mesmo. Isso é muito saudável, tem muito nutriente aí dentro. Tem muito, né? Faz bem. É uma gordurinha do bem, então. Esse xerim tá... Ah, gelatina. Gelatina se faz com esse miolinho do osso, né? Quer dizer, a gelatina. É isso mesmo, Silvia. Então, toda parte, pra quem não sabe de gelatina, tanto em folha quanto em pó, vem do boi. São partes do boi que eles juntam, com bastante colágeno, inclusive. E é isso mesmo. Então, aqui a gente selou a carne. Eu sempre peço 300 gramas de ossobuco por pessoa, porque ela vai diminuir e o osso que tem no meio também pesa um pouquinho. Aí, agora, eu coloco uma cebola picadinha. Um talo de alho poró, também picadinho. E pode usar aquela parte verde de cima, que todo mundo joga fora. Gente, não joguem fora os ingredientes, tá? E aí, uma cenoura. Também picadinha. Tudo isso vai engrossando o caldo, né? O molho do... Isso, Silvia. E vai dando gosto também, né? Isso tudo ajuda a dar gosto. Aí, aqui, refogou. Então, tá vendo? Tudo ingrediente baratinho, né? A gente usou uma carne que não custa nem 20 reais o quilo. É cebola, cenoura, alho poró, aquela parte que todo mundo joga fora, pra fazer um molho bem gostoso. Então, nada de jogar fora. Coloca um pouco de sal agora, pra abrir o aroma e o sabor de cada alimento. Refogou aqui. Não precisa dourar, é só refogar mesmo, porque eu quero que o gosto desses legumes vão pro nosso molho. Eu entro com 200 ml de vinho branco. E aguenta esse cheiro gostoso agora que fica aqui na cozinha. É muito, muito cheiroso. Cuidado aí, que seu vizinho vai querer comer sua comida também. Olha que bonito. Eu tô salivando aqui. De verdade. Eles estão com fome. Agora que a entrada vai pra internet, eles ficam todos morrendo de fome. Calma aí, calma aí que já cinco minutinhos já vai estar pronto. Eu escolhi aqui tomilho e alecrim. Você pode usar sempre a erva que você tiver. Então, recapitulando. Selei o ossobuco dos dois lados. Aproximadamente sempre você conta 300 gramas da carne por pessoa. Aí eu refoguei uma cebola, uma cenoura e um talo de alho poró. Eu usei também aquela parte verdinha que o pessoal às vezes joga fora. Aí eu coloquei o vinho e as ervinhas frescas. Eu escolhi o tomilho e o alecrim. Você usa a que você tiver na sua casa. Agora, 450 gramas de tomate pelado, que é aquele tomate que vem sem a casca. Ou você tira a casca do seu tomate. Eu já ensinei vocês a fazerem aqui. É só colocar em água fervendo, fazer uma cruz. E aí eu vou cobrir essa carne com caldo de legumes, que eu também já ensinei vocês a fazer. Nossa, é bastante coisa que vai aí, hein? Bastante coisa, Silvia. Mas são coisas básicas que todo mundo tem em casa. É, é verdade. Cebola, alho poró, cenoura. Aí você pôs o vinho e aí você pôs esse caldo de legumes. Isso mesmo. E o caldo de legumes tem que cobrir essa carne. Cobrir a carne, porque a gente vai fechar para pôr na pressão aproximadamente 30 minutos. E se você não tiver o alho poró em casa, você pode fazer com o alho normal, que também fica super saboroso. Aí fecha aqui a panela. Ei, meu Deus. É sempre feito assim, é na panela de pressão, é? Você pode fazer fora, Silvia, só que daí são algumas horas. Cozinhando. Cozinhando, tipo 5 horas. E aqui vão ser 30 minutos. É, não tem comparação. Não tem comparação. Ai, foi. Então é 30 minutos depois que começar a pegar pressão. Se seu filé ficar muito alto, são aproximadamente 35, 40. E aí aqui a gente vai para o nosso acompanhamento, que é essa polenta. Você pode fazer sua polenta também, que demora um pouco mais. Ou você pode comprar o fubá instantâneo. Aqui eu tenho o mesmo caldo de legumes, tá? Que eu usei na polenta. Que você... Tem gente roubando bolo. Tem gente roubando bolo? Silvia, é você. Ele está te durando. Ele está te durando aqui, dizendo que eu estou roubando. Peguei umas migalhinhas, que é uma delícia o bolo aqui, sobremesa. Está faltando um pedaço, não? Não, aqui é um pedaço. A Silvia adora os nossos bolos. E esse bolo de chocolate, gente, esse está bom, hein? Esse está bom. E tem um segredo, essa receita é aqui do Carlos. E a gente vai revelar para vocês o segredo. Silvia, eu falei que parece um pudim, né? Que ele está assim, tão fofo, mas tão fofo. Para mim, bolo tem que ser assim. Eu não gosto de bolo duro. Eu acho que bolo duro, ele é seco. Esse bolo, ele está assim, está vivo, parece. Ele olha para a gente com uma carinha, realmente. Está maravilhoso mesmo. Está maravilhoso mesmo. E o chocolate está gostoso também, muito bom. Qual é o segredo desse bolo? Fala logo, vai. Daqui a pouquinho, Silvia. Daqui a pouquinho, você em casa vai descobrir o segredo do nosso bolo fofinho. O bolo mais fofo do Brasil, que agora todo mundo vai poder fazer em casa. E aí você está fazendo uma polenta para acompanhar o... O ossobucco, Silvia. Olha isso. Então aqui a polenta, coloca a polenta no caldo de legumes. A polenta é instantânea, ela é muito rapidinha. Parmesão. E por último, manteiga. E aí já fica pronto. Pode pôr a manteiga aqui. Aí é só temperar com sal e pimenta. Então você está em casa aí, vai fazer uma comida maravilhosa. A panela de pressão vai trabalhar muito para você e você vai poder ficar ligadinho aqui na Band o tempo inteiro, porque as receitas são muito fáceis e saborosíssimas. Então, caldo de legumes. É importante fazer no caldo de legumes. Polenta, parmesão e manteiga. Sal e pimenta, você não precisa de mais nada. Como se come polenta no sul, né? Eu morei cinco anos em Santa Catarina, minha mulher é gaúcha. Frita, de todas as maneiras. Todas as maneiras. Frita, né? Gostoso o fritinho até. Tem as italianas polenteiras lá do sul, né? Estão as polenteiras, as mamas. As mamas. Agora, a polenta, nesse caso, ela tem que ser líquida, porque ela tem que misturar com o molho todo do ossobuco, que é aí que está a graça do prato, né? Isso mesmo, Silvia, uma polenta cremosa para o pessoal de casa. E a gente põe o ossobuco. Maravilhoso esse caldinho. Olha como a carne desmancha. E você serve para os seus convidados se deliciarem com um prato gostoso, saudável e baratinho. Porque uma porção, alá doutor Fernando, que está comendo mais que lá, come, custa aproximadamente 12 reais. Ai, Silvia, bom apetite. Obrigada. Nossa, está lindo de morrer isso aqui. O Naná já comeu, viu? Pode pôr menos para o Naná e pôr mais no menos. Pode colocar menos. Escuta, e o ossobuco mesmo, a gelatina, aí se você quiser, você põe no prato para cada pessoa. Põe, põe no prato para cada pessoa e às vezes ela sai de dentro do osso, viu? Silvia, é normal, porque fica molinho e sai, mas ele está garantido dentro do seu molho. Nossa, está muito bom. Então, não se preocupem.